Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco, e o vídeo de hoje é sobre um dos carros mais importantes da Fórmula 1 dos últimos anos, é sobre o último FW campeão, o último carro da Williams que foi campeão do mundo, é sobre o último carro que teve um piloto não europeu campeão do mundo, a gente está falando do FW 19, ou Frank Williams 19, o carro da Williams de 1997, eu estou com o Oculus Rift aqui, como vocês podem ver, a gente vai dar umas voltinhas aqui, falar um pouquinho do carro, e eu vou tentar falar um pouquinho também da estética dele, eu vou tentar fazer um negocinho um pouco diferente aqui, vamos ver se está certo, beleza? Então vamos lá, colocando o óculos aqui, acho que está tudo certo, estou usando um fone de ouvido diferente aqui, então não vou usar o fone do do rift, porque ele é meio problemático, seguinte, fala bem o motor, é o motor V10, o motor da Renault, e a primeira coisa que a gente pode ver aqui é que o volante é muito mais simples do que os que a gente tem hoje, olha só, o ledzinho que a gente vê ali, tem poucas informações, tem o número da marcha, se eu aumentar, vai para um ali, 50 litros que é o combustível, e ali o zerozinho ali, é a velocidade, a gente tem pneus Goodyear, é, bom, vamos para a pista, depois eu falo um pouquinho do carro, vamos dar um pouquinho, saindo aqui dos pits, estamos em Imola, fazer uma voltinha de instalação aqui, a gente volta para os pits, fala um pouquinho do carro e tenta dar uma volta rápida. Que gostoso, opa, pneu frio, carro sem aderência. Esse aqui, como eu disse, é o último carro da Williams Campeão do Mundo, assim, ele marca o final de várias coisas, não só esse carro como essa temporada, ele marca o final da parceria Williams Renault, que começou lá no comecinho dos anos 90, marca o final do pneu slick na Fórmula 1, que por muito tempo teve aqueles pneus silcados, aqueles pneus raiados, marca o último piloto da Fórmula 1, que foi campeão do mundo sem ter nascido na Europa. O que mais, cara, são vários períodos que se encerraram nessa época aqui. A Williams, como eu disse, vinha já de um carro muito bom em 96, com o Damon Hill, campeão do mundo, mas aí o Frank Williams resolveu simplesmente demitir o campeão mundial, contratou o alemão Hans Harald Frentzen, e fez essa dupla com o Jacques Villeneuve, que foi o campeão do mundo de 97. Freio incandescente ali. O nome do motor é o RS9, a caixa de câmbio é a caixa de câmbio da Williams mesmo. Ah, outra coisa que esse carro marcou foi o fim da parceria com o da Williams, do Frank Williams, com o Patrick Hedge e o Adrian Newey, o Newey que foi para a Ferrari, foi para a McLaren depois, construiu os carros campeões do mundo, pilotados pelo Mika Hakkinen. Eu acho que ele voltou para a Williams depois, agora eu não sei se recentemente ele voltou para a Williams. Vamos fazer o seguinte, peraí. Gente, o que a gente consegue ver aqui? A primeira coisa que a gente percebe é que as linhas do carro são bem simples, muito mais simples do que a gente viu no final dos anos 90, no comecinho dos anos 2000, em que principalmente essa parte aqui era muito mais trabalhada para o fluxo de ar passar de maneira muito mais eficiente pelo carro. A gente consegue ver que o bico é bastante elevado, uma moda que começou nos anos 90, lá para 95 com a Benetton, talvez 94, não lembro. 94, eu acho, com a Benetton, desses bicos mais elevados e virou tendência na Fórmula 1 da metade final dos anos 90. Depois a gente voltou a ter uns bicos mais arredondados para baixo e aí hoje em dia está no meio tempo. Chegamos até aquela escadinha muito feia nos anos 2000, aliás, os anos 2000 para mim tiveram carros horríveis na Fórmula 1, principalmente de 2010 a 2014. A asa dianteira, eu não vou conseguir chegar muito próximo dela, mas a asa dianteira é bastante simples também, muito mais simples do que a gente... Se você pegar a asa da Mercedes hoje e comparar com essa aí, parece que é outra categoria. É um carro muito mais simples, muito mais liso na carenagem dele. Dois chifrezinhos aqui na frente, provavelmente alguma coisa relacionada à aerodinâmica também, mas nada demais, nem um trabalho muito mais profundo nessa questão. Depois de um tempo a Fórmula 1 proibiu, meio que proibiu esses penduricalhos aerodinâmicos no carro, mas nessa época que eles ainda não eram proibidos porque justamente não existiam. A gente vê a parte do piloto aqui, cuidado pra não se assustarem com esse piloto sem cabeça, mexendo o pescoço ali. O piloto fica bem protegido já, não é como era no começo dos anos 90, em que ficava com o pescoço totalmente exposto. A gente vê naquele assistente do Senna que ele cai com o pescoço pro lado e é totalmente exposto, sem proteção nenhuma. Mas também não é tão protegido quanto é hoje, principalmente porque não tem o Hans Weiss e não tem o Halo. Ainda bem que não tinha o Halo nessa época, era muito feio aquilo lá. Mas já tinha essa elevação aqui pra proteger o pescoço do piloto muito mais acentuado do que a gente tinha visto no começo dos anos 90. O espelho retrovisor bem pequenininho já era uma tendência nessa época. A asa traseira ali muito bonita também, enfim, cara, é um carro lindo, muito legal. Vamos falar mais dentro dele que é onde a gente se sente mais confortável. Espero que tenha pegado o som ali, porque o microfone é muito direcionado, então às vezes não pega muito bem o som. Vamos lá, a gente faz o que pode aqui. Seguinte. Vamos tentar dar uma voltinha rápida com ele aqui. Vamos lá. Fazer algumas voltinhas de instalação só pra esquentar o pneu e depois tentar alguma coisa rápida. Não esperem muita coisa da minha pilotagem. Esse ano de 97 foi quando o Schumacher, na última corrida em Jerez de la Fronteira, quando ele viu que ele ia perder o título pro Jacques Villeneuve, ele jogou a Benetton, a Ferrari... A Benetton a Ferrari, 97? A Ferrari. Que ele pilotava pra cima do Villeneuve e foi, inclusive, perder o posto de segundo colocado no campeonato. Mais uma das dicas vigaricices do Schumacher, que não era muito conhecido por jogador. Mas, de qualquer forma, ele foi o segundo colocado no campeonato. O Frentzen, eu acho que foi o terceiro e o Irvine, o quarto. Nessa época aqui, quem começava uma ascensão muito interessante era a Jordan. Porque a Ferrari tirou o Irvine da Jordan. E, em troca, além de uma quantia muito boa em dinheiro, eles cederam. Eles cederam, é. Um túnel de vento que a Ferrari tinha na Inglaterra pra Jordan. E aí, em 98, 99, até 2000, vai. A equipe inglesa, a equipe Mad Jordan, construiu carros muito interessantes. Principalmente em parceria com a Honda. Chegaram a ganhar corridas, inclusive, com o Frentzen. Eu acho que em 99. 99 foi um campeonato bem legal. Mas, aqui na Williams, ele meio que decepcionou. O alemão, ele teve uma vitória só. Se eu não estiver enganado, no segundo grande prêmio, no segundo grande prêmio desse ano, foi o do Brasil. Não sei se ele ganhou justamente aqui em Imola. Eu sei que o Villeneuve, ele fez pole position nas quatro primeiras corridas. Mas, esse carro aquele não era muito confiável. Ele tinha alguns problemas de caixa de câmbio. Que viviam quebrando. Aliás, uma coisa muito comum nessa época. Os carros, nessa época não. Até essa época. Os carros não eram tão confiáveis quanto são hoje. Hoje em dia, o carro não quebra. Simplesmente não quebra. Então, tinha muito abandono. E o Villeneuve, embora tenha feito a pole position nas quatro primeiras corridas, eu acho que ele ganhou só uma. Essa aqui já é a versão modificada de Imola, né? Sem a tamburela do jeito que provocou o assistente do rolo do Senna, em 94. Eu gosto bastante dessa pista aqui. Ela tem bastante elevação, bastante descida, bastante curva de média e alta velocidade. Bastante não, mas algumas. Gosto dessa parte aqui, ó. Ui! Essa buzz stop aqui, essa chicane aqui, não me agrada. Hum, meu Deus. Vamos lá, então. Vamos tentar fazer uma volta rápida. Essa curva aqui também é bem legal. Eu vim descida. O carro vem com todo o peso dele pra frente. É muito fácil travar as rodas. Vamos lá. Vai chegar mais ou menos nos 300 km por hora. Não passa muito disso por conta do meu acerto aqui, que é bem genéricozão. Genéricozão. Medo de sair em primeira, cara. Eu tenho que estacionar. Essa parte aqui é chata. Erramos. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos até passar. Vamos limpar esse pneu. O carro perde o equilíbrio muito fácil. Esse ano também marcou a entrada da Bridgestone no campeonato. Ela forneceu pneu para umas equipes bem pequenas. Para Prost, para Stuart, Minard, eu acho. T-Hill. Umas equipes bem pequenininhas. Mas depois ela foi se familiarizando com a F1. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou tentar não errar agora. O motor fala alto, muito gostoso, o motor V10. Perdi um pouquinho da tangência, mas tudo bem. Vamos mais uma volta, vai. Um display bem simples. Uma luz só que acende na hora de trocar de marcha, nada mais. Mas é um pouco mais agressiva agora, vamos ver. Com certeza eu vou errar até o final da volta, mas tudo bem. Gostoso demais pelo tal carro, cara. Ah, essa parte... Nossa, até o frame rate cai. Essa parte é muito difícil. O carro fica muito desequilibrado ali. Mais uma. Vamos lá. Vamos em marcha para cima. É por isso que eu só piloto videogame mesmo. É isso aí. Vamos voltar para os pits. Se eu não pilotar de maneira conservadora, não sai nada, cara. Algumas coisas não mudam. Mas é gostoso. Último FW campeão do mundo. Infelizmente é o Williams. Hoje é disparado a pior equipe do grid. Eu estava acompanhando o qualify para o grande prêmio da Inglaterra, agora em Silverstone. Impressionante, cara. Eles foram cerca de um segundo mais lento que os carros imediatamente à frente. Eu acho que era a Sauber. Uma tristeza. Eles estão com um motorzão empurrando, cara. É puramente problema de fasagem tecnológica no túnel de vento, no desenvolvimento do carro. Porque eles tem um motor Mercedes empurrando e ainda assim não conseguem nada de interessante. Infelizmente o Williams hoje é só uma sombra do que foi nessa época aqui. Eles tiveram grandes carros depois desse FW19 aqui. O Montoya disputou o título com o Schumacher no começo dos anos 2000 ali. Mas o último carro campeão é esse aqui que a gente está pilotando hoje no canal do Turco. É isso aí senhores. Espero que tenham gostado desse vídeo um pouquinho. O óculos sempre cansa, sempre deixa a gente transpirando. Bom, a gente se vê então nos próximos vídeos. Se você gostou deixa like, comenta. Fala um pouquinho do que vocês acharam do FW19. Do que vocês lembram dessa época. Se vocês já acompanhavam a Fórmula 1 nessa época. Se vocês... Começou a acompanhar depois só. Mas o que vocês lembram dos anos 90 da Fórmula 1. Com essa belezinha de carro aqui. Com FW19. Tinha Ferrari, McLaren, Mercedes. Na Mercedes não. Benetton, Tyrrell, BAR, Stewart. 97 foi o primeiro ano do Rubinho na Stewart. A equipe que meio que deu um reboot na carreira dele. Foi muito importante a equipe do Jack Stewart. Primeiro ano também da Prost Grand Prix. Que comprou o espólio da Leger em 96. O Prost eu acho que ficou na Fórmula 1 até 2001 ou 2002. Não sei. Enfim, cara. Um ano muito interessante e muito agitado na Fórmula 1. É isso aí então. A gente se vê nos próximos vídeos pessoal. Falou!